Olá, aqui é o Diogo. Eu quero saudar com as boas-vindas à nossa cerimônia de premiação COVID-19. Quero agradecer a todos os parceiros que depositaram confiança nesse projeto, que se agilizaram para fazer com que ele fosse robusto e eficaz. Agradecer ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica, ao BNDES, ao BID, Cacateno, ao TCU. Agradecer a todas as equipes de cada um desses órgãos que foram diligentes e foram extremamente cooperativas para que a gente conseguisse resolver todos os trâmites burocráticos. Agradecer a equipe da ENAP, da Diretoria de Inovação, liderada pelo Guilherme Almeida, a Coordenação Geral de Gestão do Conhecimento de Prêmios, gestão do conhecimento liderada pela Camila Medeiros e toda sua equipe. Essa ideia dos desafios COVID-19, ela começa como uma oportunidade, porque nós já tínhamos colocado de pé uma plataforma de desafios que permitia que a gente, era uma ferramenta que permitia que a gente, em um momento como esse, conseguisse com velocidade, descobrir, ter um processo descoberta de soluções, um processo aberto, descoberta. Então foi um exercício de oportunidade. Foi um exercício também de agilidade. A gente vê cada vez mais a diferença entre um governo ágil e não ágil. Tem um impacto maior na vida das pessoas, principalmente durante essa epidemia. Eu agradeço a todos que conseguiram agilizar esse processo. Começou lá no dia 8 de abril, mas ele conseguiu rapidamente amadurecer e começar a rodar. E foi um exercício de humildade também, porque nós percebemos que as melhores soluções para os desafios não necessariamente estão dentro das nossas cabeças, de dentro do governo, e a gente nem sabe exatamente onde que elas estão. Então abrir e colocar desafios nessas diversas áreas, saúde, impactos econômicos, impactos sociais, tecnologia, foi fundamental para que a gente conseguisse ativar as melhores mentes e trazer soluções para dentro do governo. Nós dividimos a premiação em pessoa física e pessoa jurídica. Conseguimos, com a ajuda de todos esses parceiros, reunir 1 milhão e 750 mil reais de recursos para os vencedores. Tivemos praticamente 600 inscritos de 25 estados, todas as regiões, e terminamos agora com 14 vencedores na categoria de pessoa jurídica e pessoa física. E é também um exercício de maturidade. A Covid mostra para governos do Ocidente, como um todo, que estavam muito acostumados a resolver os seus problemas por meio de manipulação de informação, de comunicação, da linguagem, que alguns problemas têm que ser resolvidos de forma muito mais eficaz, real, material mesmo. E os desafios estão aí para isso, para que a gente consiga colher as melhores soluções e trazê-las para dentro do governo. Parabéns a todos os vencedores e vamos conhecê-los agora. Sou Conrado Leira, chefe do Departamento de Educação e Investimentos Sociais da BNDES. Estou aqui representando o BNDES na divulgação da premiação dos desafios COVID-19. Realizamos essa iniciativa, em parceria com a ANAP, com o objetivo de mobilizar a sociedade em torno do desenvolvimento de soluções inovadoras que possam contribuir para o enfrentamento e a mitigação de efeitos da crise sanitária. O BNDES entende que a construção de um ambiente inovador, com a participação de startups, instituições de pesquisas e tecnologia, é fundamental para a superação dessa crise. Nesse sentido, acreditamos que a iniciativa teve muito sucesso. recebemos cerca de 600 propostas, sendo que muitas delas com levado a grande maturidade. Vamos agora conhecer mais de alguns dos vencedores dos desafios COVID-19. Observamos a necessidade de prover à sociedade e autoridades uma ferramenta analítica que possa auxiliar na tomada de decisão no que concerne o combate à COVID-19. Surge daí o COVID-BR, uma ferramenta web responsiva que integra técnicas de Business Intelligence e geoprocessamento para prover análise de espaço-temporal do avanço do vírus no Brasil. As informações podem ser consumidas por meio das múltiplas técnicas de visualização, como mapa de calor, mapas de municípios, estados e regiões, consulta a dados históricos, dashboards e formativos, além da visualização e análise de espaço-temporal através de vídeos. Eu sou Marcos Rodrigo, líder comunitário, pesquisador aqui no Morro do Preventório. Aqui fundei o Banco Comunitário há 10 anos atrás. Nesses 10 anos, estamos trabalhando com a metodologia de microcrédito, conhecemos, já executamos, ajudamos várias famílias através dessa ação, os empreendedores da comunidade. Sabemos que no mundo temos mais de 900 milhões de pessoas vivendo em favelas, na extrema pobreza, com muita dificuldade, e essas pessoas têm muita, muita dificuldade de acesso ao sistema tradicional de bancos. Os bancos têm juros altos, eles não falam a nossa língua, eles são extremamente excludentes. Nós trabalhamos com microcrédito em grupos de avalço solidários e ajudamos os empreendedores que têm dificuldade do acesso a esse crédito com juros altos. E aqui nós estamos buscando, através de uma nova ação, criar uma ação que chama-se de nanocrédito, voltada às mulheres, usando a tecnologia da informação e também o uso de blockchains, para que a gente dê transparência a esse trabalho. E queríamos convidar você a fazer parte disso. Essa ação é uma ação emergencial para combater a fome, a pobreza das favelas aqui dessa região. E contamos com você nesse momento do Covid. Faça sua parte, ajude ao Banco Comunitário a produzir uma nova tecnologia de microcrédito na comunidade. Olá, eu sou a Patrícia Magalhães, do grupo Ação Covid-19, que desenvolveu o simulador de dispersão do coronavírus. Esse modelo simula, em um ambiente do software natural logo, a dispersão do coronavírus em uma localidade. Ele tem uma série de parâmetros que são importantes, entre eles a probabilidade efetiva de contaminação, quando duas pessoas se encontram nesse ambiente, a densidade populacional desse local e, principalmente, esse modelo consegue simular o confinamento social. E ele é um parâmetro dinâmico, que pode ser alterado em qualquer momento na simulação. Então, o objetivo é que, de crianças a adultos, todos possam brincar de ser cientistas e manipular esse simulador, tentando investigar e estudar como aconteceria a dispersão do coronavírus nas suas realidades específicas, nos seus bairros e nas suas cidades. Então, existe uma preocupação muito grande em uma divulgação científica desse modelo como uma ferramenta de comunicação com a sociedade. Mas, também, esse modelo, esse simulador, ele tem sido uma ferramenta para mostrar a grande desigualdade que existe no coronavírus, hoje, nas diferentes regiões do Brasil. O projeto Desafios COVID-19, realizado pela Enap, com o apoio de diversas instituições parceiras, incluindo a Caixa, é uma importante iniciativa para fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras para um problema real, crítico e complexo, que é a grave pandemia de COVID-19. A Caixa tem a intenção de apoiar com recursos financeiros do Fundo Socioambiental a implementação dos projetos mais maduros e com maior potencial de impacto, com foco prioritário na população de baixa renda. Nós participamos da etapa de avaliação dos projetos e ficamos muito animados com a capacidade criativa e inovadora dos proponentes e com o potencial de impacto das soluções que foram apresentadas. Agora, vamos conhecer alguns vencedores dos desafios COVID-19. A pandemia chegou mudando todos os nossos hábitos de consumo. Desde o início da crise em consequência da COVID-19, mais de 90% dos pequenos negócios interromperam ou mudaram seu funcionamento e 30% deles começaram a depender exclusivamente de vendas online e de delivery para se manter de pé. Na região norte, lar de mais de 2 milhões de empreendedores, não vamos deixar que pequenos negócios fechem suas portas. Com o aplicativo AOA, vamos estimular a economia local e trazer benefícios a consumidores interessados em apoiar o pequeno negócio. Funciona assim. O empreendedor cadastra sua loja, anuncia seus produtos e ainda tem um espaço especial para contar um pouco de sua própria história. Do outro lado, usuários do app têm acesso às melhores ofertas toda semana e ainda ganham cupons de desconto para consumir produtos locais, apoiando a economia e a produção sustentável. Oferecendo planos personalizados aos empreendedores, vamos fornecer dados e informações úteis para potencializar suas vendas. No AOA, acreditamos que o contato humanizado entre comerciantes e consumidores marca o nascimento da nossa rede de apoio a padeiros, costureiras e outros vendedores locais. Juntos, vamos fazer com que o novo normal seja cheio de oportunidades para todos. O acesso aos dados de saúde, em especial o da Covid-19, é público. Entretanto, não é simples obtê-los. Compreender o impacto do número de casos na população, sua dinâmica epidemiológica, social e geográfica, além da importância de outras variáveis ligadas direta e indiretamente à ocorrência dos casos, é igualmente complexo e de difícil compreensão por grande parte da população em geral, assim como de pesquisadores, estudantes e gestores. O Monitora Covid-19 reúne em um único ambiente de fácil interação dados sobre o agravo e variáveis associadas direta e indiretamente à pandemia, como por exemplo, adoção de medidas de combate, tráfego, congestionamentos, mobilidade de pessoas, utilização de transporte público e produção legislativa. Permite acesso e download desses dados disponibilizando ferramentas e modelos para analisar a tendência temporal e espacial do Covid-19 e assim acompanhar a dispersão da doença, comparando dados de municípios, estados e países, viabilizando a análise da pandemia por diferentes tipos de consumidores de dados de saúde pública. Sabemos da escassez de leitos hospitalares, principalmente leitos de UTI e respiradores, problema que se tornou ainda mais evidente no período da pandemia. Além da criação de novos leitos, é necessária a otimização dos já existentes. A solução UTI Control oferece a gestão não somente dos leitos, mas dos recursos alocados na UTI e da fila de espera por esses leitos. A ferramenta cria um mapa geral da disponibilidade de vagas e liberação das mesmas em tempo real. Através de um aplicativo mobile, o médico é capaz de solicitar a vaga de UTI. Unidades terciárias e centrais de regulação recebem os alertas e encaminham o paciente em curto intervalo de tempo, minimizando a procura desorganizada e ineficiente por leitos, pois é capaz de comunicar o setor solicitante com a unidade fornecedora do leito. Os pacientes internados são sinalizados como Covid suspeito, confirmado ou afastado. Óbitos e altas são contabilizados. Também há sinalização de pacientes que precisam de hemodiálise e uso de respirador. Isso permite a correta alocação dos recursos e planejamento institucional. A plataforma, que pode ser acessada por qualquer computador ou tablet, permite a visualização de vagas, dando agilidade ao encaminhamento e diminuindo a ociosidade de leitos. Dashboards e relatórios em tempo real permitem a gestão à distância e planejamento das unidades. A solução está pronta e em 24 horas pode rodar em qualquer hospital. O treinamento é feito online através de tutorial em plataforma de vídeo. É a Triwings trazendo as suas soluções para a gestão digital do sistema de saúde. Olá, sou o Mariano Lafuente, especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Para a gente foi realmente um prazer ter participado no desafio Covid-19. Foi uma iniciativa muito importante para conhecer e colocar em ação as ideias mais inovadoras para dar resposta às crises que estamos vivendo. O BID é um parceiro do governo brasileiro, um parceiro da INAP. E para a gente a inovação é um valor que é muito importante para a nossa instituição e trabalhamos todos os dias tentando procurar as ideias mais inovadoras para melhorar vidas para a população da nossa região América Latina. O desafio foi implementado muito rápido, em tempo recorde, e os resultados que recebimos foram muito bons, excelentes. Gostamos muito das propostas. Parabenizamos a todos os participantes, parabenizamos aos vencedores. E agora vamos conhecer mais alguns dos vencedores do desafio Covid-19. Meu nome é Ana Carolina. Meu nome é Henrique Maracchese. Eu sou o Izicardo. Meu nome é Maria Carolina. Eu sou o Pedro Henrique. E nós somos os autores do projeto Higienização. Os textos motivacionais previstos no desafio nos alertaram acerca de uma problemática dentro dos aglomerados subnormais, que é a dificuldade no acesso à água. Nesse sentido, algumas iniciativas foram adotadas através da instalação de pias nesses espaços. No entanto, essas iniciativas se mostraram ineficientes, pois geraram um potencial de contaminação nessas comunidades, pois ao utilizarem uma pia que precisa ser acionada através das mãos, há um grande risco de gerar uma cadeia de contaminação naquela população. Como solução, elaboramos um projeto de política pública que busca implementar o acesso seguro à higienização das mãos, através de uma pia de asepsia, onde não é necessário que o usuário toque no registro. O acionamento é feito por pedal. Assim sendo, trazemos a solução para o problema. O morador vai poder ir até essas pias de asepsia e realizar a higienização de sua mão, diminuindo as chances de contrair o coronavírus e de transmitir a doença para as pessoas que têm um convívio junto a ele. Essa é a proposta do projeto Higienização. Olá, meu nome é Marina, sou uma das voluntárias do Terceira Esperança, um coletivo de São Carlos, São Paulo. O projeto nasceu por conta da escassez de equipamentos de proteção individual no nosso município, por causa do Covid-19, e também para ajudar na geração de renda para as famílias que foram impactadas nessa pandemia. Especialmente mulheres, chefes de família, autônomas, que não têm uma renda fixa mensal. A solução foi criar uma rede de economia solidária, onde essas mulheres produzem as máscaras de forma remunerada. E assim a gente atua nos dois lados da cadeia, entregando os EPIs que faltam e gerando a renda para essas famílias. Desde o início do projeto, a gente se preocupou em fazer máscaras de acordo com os normativos de segurança. Já entregamos mais de 18 mil máscaras e 27 mil já foram produzidas. O projeto não para. E agora a gente produz a dental e máscaras para crianças. E estamos constantemente pensando em formas de reutilizar as máscaras descartáveis para diminuir o impacto ambiental e o lixo gerado. Outro impacto positivo do projeto foi na saúde ambiental dos participantes, que se sentem mais ativos e mais parte da solução do problema, gerando um sistema imunológico mais forte e pessoas mais fortes também contra a Covid-19. Vem ter essa esperança com a gente! Olá, meu nome é Carlos Pereira e sou idealizador do projeto Coronavírus, o jogo. Um dos maiores desafios da pandemia tem sido criar uma conscientização maior junto à juventude sobre a importância da prevenção ao Covid-19. Como o impacto do vírus se agrava na proporção que a idade do paciente avança, os jovens acabam não dando a devida importância às medidas de prevenção. Para atacar este problema, criamos o projeto Coronavírus, o jogo, um material educativo voltado para o público jovem. Ele é composto por três missões com objetivos de prevenção individual, identificação de sintomas e isolamento social. O projeto tem potencial para resolver estes problemas pelos seus diferenciais, como o diálogo intergeracional, a gamificação e os conteúdos referenciados. Estamos muito felizes com o sexto lugar no desafio de Covid-19. Muito obrigado! Olá, eu sou a Fabiana Ruas, do Tribunal de Contas da União. Foi um prazer apoiar essa iniciativa da ENAP de promoção do concurso Desafios Covid-19. Iniciativas como essa que estimulam a inovação aberta é que vão, de fato, trazer soluções para problemas complexos como o que estamos enfrentando neste momento no nosso país. O Tribunal de Contas da União acredita que, unindo gestor público, sociedade civil e órgãos de controle, é que, de fato, vamos conseguir mudar o nível de entrega que a administração pública faz aos cidadãos. Foi um prazer conhecer tanta proposta bacana, tanta solução viável para os problemas que estamos enfrentando. Encerro a minha fala, então, convidando vocês a conhecerem mais uns vencedores do concurso Desafios Covid-19. Olá, meu nome é Amanda, eu sou enfermeira e o problema é como podemos usar a tecnologia para ganhar escala no monitoramento e enfrentamento da epidemia? A solução é aproximar a comunidade, a sua equipe de saúde da família, através da tecnologia que já temos e que a maioria dos brasileiros possuem, o WhatsApp, porque 90% dos casos de pessoas infectadas pelo Covid-19 é resolvido na atenção básica. Então, propomos aproximar e, ao mesmo tempo, manter o distanciamento social, usando o agente comunitário de saúde como mediador de informações, onde ele vai criar um grupo no aplicativo e vai adicionar um morador por residência. E, diariamente, ele vai fazer perguntas bem simples, como alguém teve tosse, febre, dificuldade respiratória? E aquela pessoa que tiver algum desses sintomas, ele será encaminhado via virtual, né, para um profissional de saúde habilitado e o mesmo seguirá o protocolo do Ministério da Saúde. E, dessa forma bem simples e prática, nós iremos identificar, prever, informar e tratar a Covid-19. Obrigada. Um dos maiores desafios no manejo da Covid-19 é acompanhar os pacientes que acabaram de receber o diagnóstico da infecção. Atualmente, mais de 550 mil pacientes foram testados como positivos em todo o Brasil, sendo difícil de ter recursos humanos suficientes para poder monitorar todos os pacientes. Observamos que pacientes com medo de buscar assistência em emergências ou até com medo de ficar internados, acabam demorando em buscar auxílio e indo aos hospitais já com a doença pulmonar avançada e com insuficiência respiratória. Propomos o projeto de um aplicativo para acompanhar o paciente que acabou de ser testado positivo para a Covid-19. Sugerimos que o aplicativo exiba lembretes no celular do paciente a cada 4 horas para confirmar seu estado de saúde, solicitando o preenchimento de parâmetros pré-definidos e contendo perguntas e respostas. Com isso, o aplicativo terá condições de gerar recomendações para ajudar o paciente a decidir o momento correto de buscar por auxílio médico. Como aumentar a eficiência do sistema ônico de saúde no enfrentamento à Covid-19? Esse é o desafio proposto pela Enab. A solução é o aplicativo de cooperação em saúde. Não obstante a importância da cooperação, o que tem se visto é a falta de integração entre os entes subnacionais. A tecnologia tem sido utilizada para gerar informações a posterior. São os boletins informativos sobre contágios, números de mortos e contágios nos bairros e localidades. O aplicativo de cooperação em saúde é uma ferramenta que propõe maior agilidade e tempestividade, fornecendo informações em tempo real sobre os recursos, os equipamentos e os profissionais disponíveis no enfrentamento à Covid-19. Por ser compatível com dispositivos móveis, permite a utilização por profissionais de saúde em qualquer lugar. A informação em saúde é um mecanismo para a correta tomada de decisão pelos gestores. O gerenciamento de uma crise sanitária no Brasil, como a pandemia da Covid-19, requer profundo conhecimento do funcionamento do sistema de saúde nacional, pois é necessário maximizar a utilização dos recursos disponíveis, promovendo a sua eficiência. Potencializar a capacidade de atendimento significa salvar vidas. Esse momento delicado que estamos vivendo exige novos caminhos e novas abordagens. Quando a Enap apresentou a ideia dos desafios Covid-19, a gente viu seu grande potencial. Então o Banco do Brasil deu seu apoio desde o primeiro momento. Incentivar instituições, empreendedores e cidadãos para construir juntos soluções que ajudem na melhoria da eficiência dos sistemas de saúde, que busquem soluções para reduzir os impactos econômicos da pandemia, soluções que ajudem a reduzir as suas consequências sobre a geração de riqueza, emprego e renda, e também a melhoria no monitoramento e gestão dessa pandemia, tudo isso. O programa Desafios Covid-19 se conecta com o nosso propósito, que é cuidar do que é valioso para as pessoas. Os resultados obtidos até aqui reforçam a importância da iniciativa. Agora vamos conhecer mais alguns vencedores dos desafios Covid-19. Observamos que em nossa comunidade e em outras periferias, muitas pessoas não estavam adotando medidas preventivas nem se engajando ao combate do novo coronavírus. Mas afinal, como a informação chega na periferia? Tentando entender, identificamos três pontos que causavam ruídos nessa comunicação. As imagens e muitas orientações não retratavam a realidade periférica. A linguagem, muitas vezes, é formal ou científica demais e não dialoga com as pessoas. E a falta de informações seguras e verdadeiras faz com que as fake news acabem se espalhando pela comunidade. Foi aí que criamos o Mandando a Real sobre a Covid-19. Um projeto de conscientização sobre a prevenção e o combate do novo coronavírus direcionado às periferias. Para Mandar a Real, criando um material educativo e informativo que trouxesse uma linguagem popular, situações do cotidiano, orientações com recursos presentes na realidade periférica e representatividade de seus corpos. Para serem compartilhados em plataformas e mídias digitais e redes sociais. De forma que os materiais alcançam em diferentes partes do país. Ampliando e trazendo mais impacto, mais engajamento, mais conscientização e mais periferias alcançadas. Olá, meu nome é Heiser, eu sou engenheiro, eu sou autor do projeto que aumenta a disponibilidade do ventilador mecânico. Qual que é o problema atual? Com o número de casos do Covid-19 no Brasil e no mundo, o uso do ventilador mecânico tem sido cada vez mais procurado. Então vai faltar um momento que não vai ter esses equipamentos no mercado. E a ideia é você compartilhar o mesmo ventilador para dois pacientes. Isso hoje não é possível porque cada paciente tem características fisiológicas diferentes. No caso, uma resistência do sistema respiratório e a complacência pulmonar. Então se você simplesmente distribuir o fluxo em um distribuidor, você vai ter casos que um paciente vai receber muito ar, que a gente chama de barotrauma, ele pode gerar uma lesão no pulmão. E o outro pode ter falta de ar, gerando hipoventilação. Então o que é a ideia? É uma válvula especial que ela tem uma medição do fluxo em duas saídas. Então para cada paciente eu estou medindo o fluxo e eu consigo ajustar pelo controle dessa válvula. Essa válvula simplesmente é feita na impressora 3D. Eu tenho uma entrada de ar aqui e duas saídas. E aqui eu tenho a medição de pressão. Aí eu consigo controlar, no caso, pelo fluxo, a direção para um lado e para o outro. Nesse caso eu consigo otimizar e garantir fluxos homogêneos para cada paciente. Esse projeto já foi testado já em hospitais, no caso, um teste piloto e com sucesso. Aguardando agora o teste com animais e quem sabe a gente conseguir fazer teste humanos e poder salvar vidas. Obrigado. Bom, obrigado a todos que participaram da nossa cerimônia de encerramento, desafios de Covid-19. Obrigado aos vencedores por fazerem parte desse projeto. Desejo boa sorte, desejo boa implementação dessas soluções. Agradecer a todos que submeteram propostas, que foi um trabalho de muita peneira para conseguir identificar aquilo que tivesse mais relevância. Mas houve várias propostas de voos que não puderam ser contempladas no final. E agradecer a nossa equipe. Mais uma vez, Guilherme, Camila, toda a equipe e também as equipes de cada órgão. Os nossos parceiros, Banco do Brasil, Caixa, Cateno, BID, BNDES. Nossos apoiadores, TCU, Flaxo, PNUD, CAF. Muito obrigado pela confiança. Espero que a partir de agora seja olhar para frente e ver como que essas soluções podem trazer valor para a vida do cidadão brasileiro no enfrentamento dessa pandemia e de todos os seus efeitos. Muito obrigado e até. Obrigado.